Uma equipe mesclada, alguns jogadores conhecidos e outros caras novas para o torcedor velhista. No primeiro jogo treino, em preparação para a Copa Paulista, o rubro verde foi a campo com o goleiro Tamiazzi, Juan na direita, Murilo Moreno e João Paulo na zaga e Matheus pela esquerda. No meio campo, Garcia, Moisés e Piovesan. No ataque, Alex, Cambalhota e Reginaldo. O Veloclube tomou iniciativa, chegando bem ao ataque, mas sem conseguir finalizar. O 15 tentava na bola parada, mas errava o alvo com o atacante Paulinho. Aos 20 minutos, Paulinho tentou de novo, pelo alto, mas Tamiazzi defendeu. As duas equipes priorizavam a marcação e o toque de bola, criando poucas chances de gol. Aos 35 minutos, boa jogada de ataque do Veloclube. Alex, Cambalhota cruza, mas na hora do chute, Reginaldo acaba escorregando. Aos 40 minutos, o rubro verde não perdoou. Juan recebeu e chutou forte para abrir o placar para o rubro verde. 1 a 0. Mas não deu tempo nem de comemorar. Após a saída de bola, Paulinho recebe e, com estilo, toca por cima do goleiro velhista, marcando um belo gol e empatando a partida. 1 a 1. E quase no final do primeiro tempo, bom lançamento para ele de novo, Paulinho. Ele invade a área e toca por cima do goleiro Tamiazzi. Virada do Nhoquim, 2 a 1. Juan, mais uma vez de longe, tentou empatar ainda no primeiro tempo, mas o goleiro quinzista fez boa defesa. Na sequência, na cobrança de escanteio, João Paulo cabeceia e o goleiro salva Nhoquim de novo. No segundo tempo, o técnico João Valim modificou os 11 jogadores. Colocou Ferrari no gol, Caymmi, Hernando, Fandinho, Denis e Léo, Henrique, Rafinha, Christian, Éder Paulista e Jackson. O Nhoquim também fez várias alterações. Com isso, o jogo caiu de produção e as faltas aumentaram. Até que, aos 30 minutos, jogara de Jackson pela direita. Cruzamento para Éder Paulista, empatar a partida no Benitão. 2 a 2. 2 a 2. Com o empate do Rubro Verde, as duas equipes administraram o jogo e pouco criaram. E ficou assim. No Benitão Velo Clube 2, 15 de Piracicaba também 2. Por ser o primeiro jogo treino, eu gostei muito. Estou achando que eles estão se soltando mais. Hoje está um pouco mais leve do que dos outros treinos que eu fiz. E a movimentação do treino em si, que foi ótima. Tanto no primeiro tempo quanto no segundo. No segundo, deu para me adiantar um pouco mais a marcação e pressionar um pouco mais. Mas gostei muito. O pessoal está assimilando bem e acho que estamos no caminho certo. Falta o ritmo de jogo. A gente falta ali um entrosamento melhor ali na frente, né? Que possa adquirir e fazer os gols. Falta um pouquinho ainda, com os jogos treinos, acho que a gente vai chegar, né? É o primeiro, né? Espero que tenha mais, para que a gente possa chegar na Copa Paulista bem e fazer o nosso melhor. A função é melhorar cada vez mais. E, como eu disse, foi o primeiro jogo treino que tivemos. Então, é manter a sequência e sempre evoluindo. E, como eu disse, foi o primeiro jogo treino que tivemos. E, como eu disse, foi o primeiro jogo treino que tivemos. E, como eu disse, foi o primeiro jogo treino que tivemos. E, como eu disse, foi o primeiro jogo.